Música Hoje o Imoji está em festa porque recebe uma nova balada, podemos dizer assim. É uma balada misturada com o que mais Plínio Bucô? Um narguile, né? A gente veio com uma ideia, na verdade, que está crescendo muito. Eu tenho quatro anos de marca, que é a Kong, e juntei com sócios e aí a gente deslumbrou uma ideia de fazer um conceito que eu vi a primeira vez em Goiânia. Só que hoje em São Paulo está absurdo, um em cada esquina, que é poder fumar o narguile, que é o lounge, junto com a balada, né? Eu comecei com um limpador de vaso de narguile e foi crescendo. Hoje eu fabrico vaso, pegador, mochila, roche e cada vez que se der, vamos fazer mais. E com o conhecimento do narguile surgiu essa oportunidade com meus sócios, que são de outro ramo, só que gostaram, queriam abrir um lounge e me procuraram. E aí virou isso que vocês estão vendo aí. Eu quero mostrar imagens para você que nos acompanha aí de casa. Que lugar é esse? Dá só uma olhada. Ó, se liga nesse cara. Quem que não conhece esse cara? Se você não conhece, é porque você não é da balada. Porque ele fotografa Vaca Louca, Boteco Matias em Suzano, Lê Silva, já fotografou festa do programa Circulação. E como não poderia deixar de ser, está aqui hoje também fotografando essa inauguração badalada. E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, dessa sua trajetória também na noite. Como que começou tudo isso com a fotografia? Cara, a gente começou na Glass, há muito tempo atrás. Verdade. Da Glass foi passando, foi passando, fiz fazendo universitária. Fiquei praticamente desde que abriu até o final de que fechou e agora abriu de novo. Depois vim para o Vaca Louca, que agora faço todos os shows grandes que tem lá. Atualmente faço o Boteco Matias, agora também faço a Kong Clean. E estamos aí na correria e cada vez mais e mais. E vamos junto, agora eu estou com o Plínio, vamos fazer arrebentar. Que é um lugar diferente, vai ser uma tabacaria com balada. Meu, você pode curtir, trazer a galera, ficar num cantinho, numa social, curtir um som. Então é uma casa totalmente diferente. Plínio, só vim aqui, olha, vim especialmente para você, para te desejar muita sorte, sucesso, porque energia boa, tudo de bom você já tem dos seus pais. Boa sorte. Então de parabéns, eu acompanhei desde o início aí o processo, ficou show de bola a casa e vai ser um estouro. A casa está incrível, está linda, só gente bonita. E eu acho que é daqui para melhor. Prínio, parabéns. A organização está tudo certinho. E você também, Anderson. Parabéns. A gente gosta de uma balada boa, que é bem recebido. E coisa nova, né, Raro? Isso mesmo. Inovação, tem que inovar. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver inovação. É tudo rústico, é tudo muito bom. E a equipe também, é equipe treinada, para atender todo mundo. Esse cara vai para a balada direta, ele sabe o que fala. E como não poderia deixar de ser o Samir, grande parceiro dessa nova casa, também presente aqui, tu é de São Paulo, né? Exatamente. O que é a sua empresa? Hoje a gente tem uma empresa, uma marca de narguile, né, que é a Rashid Arguiles. Hoje temos quatro narguiles, né, quatro modelos, abafador, pegador, alumínio, piteira, entre outros produtos lá na empresa. E aqui na Kong, o que o pessoal vai achar da sua empresa? Aqui hoje eles vão sentir a presença do deus Osiris, né, que é um narguile nosso, que é de madeira, com um fluxo excepcional, né, um fluxo exclusivo da Rashid Arguiles aí. E, meu, o pessoal vai gostar bastante aí, com certeza. Eu tomei um susto, eu achei incrível, porque tu entra assim, tu, meu, aonde que é, né, aonde vai dar nisso? Eu não entrei ainda, mas só de olhar isso aqui, esse fundo, essas luzes, o copo, gente, olha isso aqui, que lindo. Eu achei incrível, eu acho que tem tudo para dar certo. Quero parabenizar todo mundo que participou, a equipe, a gente acompanhou o trabalho há duas, três semanas, todo dia vindo aqui, a casa ficou show, venha conhecer. Essa casa tá maravilhosa, tá perfeita, top, pessoal, tô adorando tudo. Qual que é a sua primeira impressão quando chegou aqui? Bom, eu vim aqui desde a montagem, né, vim conversar com eles, já vi o tamanho da estrutura, o lugar é muito grande, ficou uma estrutura muito legal, diferenciada, e o clima tá muito gostoso, vocês têm que vir conhecer, você pode beber, você pode fumar seu narguile tranquilinho com os amigos, o lugar é aconchegante, ficou muito legal, recomendo. Esse cara aqui toca nas Pink Elephant, do Brasil inteiro, né, cara? Residente do Brasil, todas as Pink, Brasília, Taubaté, Campinas, todas as Pink tem no Brasil. Mas você tem uma relação boa com o Moji, né, já tocou em algumas casas daqui. Moji é minha cidade de Natal, minha cidade de Natal, eu amo o Moji. Que legal, tocar numa noite como essa, numa casa diferente, o que você pode dizer? Meu, acho que é muito bacana, é uma proposta que o Moji precisava, muito feliz em dividir a minha cabine com esse cara que é um monstro do DJ, né, e hoje o nosso intuito é tocar em inúmeras vertentes pra agradar todo mundo que tá aqui presente. Então, muita sorte ao Plínio e a todos os sócios envolvidos, e você que não veio hoje, terá a possibilidade de vir conhecer, não perca tempo, Kong, quebrando tudo! Se você é aquele tipo de empresa que tem um concorrente e o cara não te deseja boa sorte, é porque você não conhece esses dois aqui, ó, que estão abrindo o mesmo segmento de hoje, mas vieram trazer um abraço pra esses sócios nessa nova empreitada. Que legal isso, viu? Então, nós viemos aqui pra exigiar nosso amigo Plínio, se você quiser mais sucesso, e nós também estamos abrindo pra continuar nesse mesmo segmento que ele também. Que legal isso, Mike! Vocês estão abrindo o mesmo segmento, quando que abrem o de vocês? Provavelmente o mês que vem já. Aí viemos pra exigiar hoje o Plínio, que é meu amigo de infância já. Vamos ser parceiros, sim! E é isso, é... Moji precisa de parceiros. Quanto mais a gente se juntar no mesmo segmento, tem espaço pra todo mundo. A Kong é uma casa totalmente diferente da maioria das tabacarias que tem hoje. Você frequenta muita tabacaria? Frequento. Quais são os diferenciais dessa nova casa? Os diferenciais é o shopping, o espaço, um ambiente bem mais contraído, o fliperama. Isso é bacana, isso. Eu amo o fliperama. Ah, e é essa energia. Qual o seu envolvimento aqui? Só conhece os caras e é amigo ou também vai estar trabalhando junto com eles? Eu tô dando uma força pra eles. Eu e a Majó entramos com o projeto de decoração da casa, né? Nós fizemos todo o designer. A casa, ela tá inspirada aí com umas coisas de Bali e algumas coisas na África. E vamos ter algumas surpresas durante o decorrer dos meses que vai rolar aqui com a festa. Cara, legal Moji ganhar uma proposta como essa, né? Bacana, bacana. Assim, eu já fumei na Guilha, no Egito. Sério? É. Foi lá que eu conheci há uns anos atrás. E aqui no Brasil a primeira vez. E aqui em Moji, como eu fui convidado por um amigo, acabei vindo aqui, mas, bom, um lugar super bacana. Moji tem que prestigiar, porque é um lugar super legal. A casa é diferente, o estilo é diferente, tem tudo pra agregar. Frequenta outros lugares aqui na cidade? Alguns, alguns. Mas igual aqui ainda não tem. Legal, né, cara? Perfeito. Isso é uma balada boa. É, lógico. Entre amigos ainda melhor. Os donos da casa também, eles capricharam no lugar. Eles trouxeram um novo conceito pra trazer uma banda, pra trazer um DJ legal. E, cara, tem tudo certo pra virar um point aqui. Como que é ver o filho empreendendo em Moji das Cruzes? Eu acho que a satisfação de pai dá um orgulho, né? É. É muito legal. Ele se uniu a um grupo de pessoas do bem. E eu falei pra ele, então, você segue o seu caminho. Toma cuidado, presta atenção na legislação. Então, ele sempre me liga. Não sei se ele faz o que eu falo. Mas eu oriento. Pois é. Esse pai é um pai especial, porque esse pai é aquele pai rígido. É aquele pai que já fez parte do PROCON de Moji das Cruzes. E é um pai que muita gente de Moji conhece e segue, arrisca o que ele fala. Eu acho que a responsabilidade do Plínio ainda é maior. É verdade. O Plínio não pode errar, porque eu só não saberia se ele não me perguntar. Então, o pai tá sempre presente. O pai tá à disposição. O pai tá aberto pra perguntar. Mas tem que perguntar antes, não depois. É verdade. Olha que a mãe também, feliz pelo filho. A gente sabe, Eda, que você e o Plínio tem um canal no YouTube. Mãe e filho da mãe. Mãe e filho da mãe. Um canal que causou um impacto, muita gente comentando. Mas você vem com novidades agora, pra 2019, comecinho. Que canal é esse? Na verdade, assim, eu e o Plínio vamos continuar fazendo a nossa história no canal. E aí nós estamos lançando algumas ideias novas, que é valorizando a mulher com mais de 50, né, gente? A inspiração vem de você, né, Eda? É, então a gente vai fazer, a ideia é fazer 50 e daí, 50ona e daí. E esse é o nome do canal? Ainda não sabemos, mas a nossa ideia é... Mas é um nome interessante, 50 e daí. E daí. Porque 50 e daí, e daí que você pode fazer tudo que todo mundo faz e até mais. É, eu sou uma pessoa que gosto de explorar, né? Então, você vê, eu já saltei de paraquedas há pouco tempo. Então, agora em junho, eu tive a oportunidade de nadar com os golfinhos lá no México, né, em Cancun. E eu consegui ficar em pé nos pés do golfinho, no bico do golfinho. É que tem certeza que muita gente de 20 anos não consegue fazer isso. Não dá licença. Ó, ninguém fez isso até hoje. Diz que é marido apaixonado, né? O marido foi lá, achou a foto e já mostrou. Eu só desejo sucesso que essa casa venha te trazer tudo de bom e que você possa conseguir realizar seus sonhos. Porque ele sonhou com isso, né? Então, que ele possa realizar esse sonho com sucesso. Eu vou falar para você o que o seu avô, Plínio Bucó, falava para mim. Não é porque você é meu filho que você vai ter regalia. Você tem que seguir a lei, você tem que dar exemplo da conduta. E você vem fazendo isso. Você é um menino honesto, um menino trabalhador. Então, nós estamos à sua disposição. Mas não esqueça, pergunta antes, tá? Como que é se sentir vendo um pai e uma mãe deixando um depoimento tão bacana para você? Cara, não deve ser fácil para ele sair de casa, para frequentar uma balada. Ainda mais o Dori Bucó. E olha que pai preocupado contigo, né, Plínio? Cara, é um cara que não bebe. Pois é. Odeia cigarro, não fuma. Aí o filho já trabalhou com a Dega. Está trabalhando com o Narguilha há quatro anos, mas a gente está se esforçando bastante. Graças a Deus está aceitando, né? Mas é um filho que dá muito orgulho, né? Está começando, né? Eu tenho certeza disso. Já aprontou muito, né? Já aprontamos muito. Bom, acho que chegou o momento de convidar os telespectadores para vir conhecer essa nova casa. Gente, estou falando para vocês, tem que vir conhecer porque é muito bacana. Quinta, sexta e sábado, das 22h até 5h da manhã. Se estiver cheio igual está hoje, vai estender. Fechou. Fechou? É isso aí, olha. E você aí de casa fica com mais imagens dessa casa aqui, olha, chamada Kong Lounge. Tchau, tchau.